Você já se deparou com uma lesão que você ficou na dúvida entre um carcinoma base celular pigmentado ou melanoma? Então vem para essa pílula. Oi, pessoal! A pílula dessa semana, eu queria mostrar para vocês um caso que eu achei muito difícil. Essa lesão pigmentada estava na pele de um paciente, na perna de um paciente, e ele dizia que não sabia quanto tempo tinha surgido, então não tínhamos a ideia de evolução. Quando você olha aqui a dermatoscopia, você vê que é uma lesão muito pigmentada, com várias cores, a presença de várias dessas estruturas, como pontos, alguns glóbulos, e na periferia, algumas linhas radiadas, aparecendo estrias, e a minha primeira hipótese, ao olhar de forma momentânea a lesão, foi realmente uma lesão melanocítica atípica, podendo ser o melanoma. Mas, olhando com um pouco mais de cuidado, eu observei duas estruturas que, para mim, foram decisivas para reconsiderar e pensar na possibilidade de um carcinoma base celular pigmentado. Olhe bem ali no centro da lesão, a presença de um glóbulo azulado, e um pouco mais, às três horas, a presença de um vaso muito focado e arboriforme. O que eu quero mostrar para vocês, aqui no detalhe, só um minutinho para eu botar aqui, para vocês verem o detalhe dessas duas estruturas, O que eu queria mostrar para vocês com esse caso, é que, às vezes, o base celular, a gente vai chegar a esse diagnóstico com um pequeno detalhe, uma pequena estrutura pode fazer diferença para a gente reconsiderar e pensar nesse diagnóstico. Os glóbulos azuis isolados dificilmente são vistos nas lesões melanocíticas. Os azuis e isolados. Os glóbulos geralmente são vistos agrupados, castanho, azul acinzentado em alguns momentos, mas em lesões como essa, totalmente castanhas, planas, é difícil. A gente acaba vendo mesmo o glóbulo acastanhado e não tão isolado. E outra coisa é o vaso mais calibroso numa lesão melanocítica plana, é mais difícil de ver, a não ser que a gente tivesse ali uma área de vascularização. Então, esse foi o grande detalhe que me ajudou a chegar a esse diagnóstico, de que se não é uma base celular pigmentada. Mas, uma lesão muito desafiadora e o resultado teve que ser confirmado, obviamente, com o estopatológico e confirmou realmente carcinoma base celular pigmentada. Então, um caso interessante confirmou, para mim, essa possibilidade de você, na dúvida, tentar encontrar aquelas características de carcinoma base celular ou de outras lesões que vão ser definidoras do diagnóstico. Espero que tenha sido o último, me conta se você já teve algum caso parecido e até a próxima, a próxima pílula. Tchau! 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 Tchau!